Olá, boa noite. Vamos continuando aqui com o nosso cursinho sobre procurações. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen. Obrigada por estar acompanhando, obrigada por estar assistindo. É a sua primeira vez, esse cursinho já começou há algum tempo. E os vídeos sobre procurações, eles iniciam, eles são sempre estriados às sextas-feiras, às 18h45. Na última sexta-feira, o último slide que eu passei é sobre, é esse slide aqui que fala sobre os limites que a gente, o que a gente precisa verificar na convenção sobre as procurações. São vários, mas este foi o último. E hoje eu vou falar sobre o síndico, síndico atento. Eu coloco aqui que o síndico atento não fecha os olhos para as coisas. Por quê? Bem, nas assembleias, quando chegam os documentos de procuração, os síndicos e empresas contratadas como auxiliares, que são as empresas administradoras, fecham os olhos para muitas coisas. E existem alguns critérios sobre quem pode votar, quem pode usar o documento de procuração, quem precisa estar com o documento e quem pode votar sem estar com o documento. Ou quais os tipos de documento que permitem que a pessoa vote na assembleia. Nós vamos falar sobre isso. Então, aqui eu estou comentando apenas que muitas vezes eles fecham os olhos e muitos votos que são dados em assembleia não seriam válidos. Não seriam possíveis, vamos dizer, em algumas situações que nós vamos falar. Agora, o síndico que ele, e bem representa a massa condominial, ou seja, aquele síndico que realmente se importa com os critérios de como são feitas as assembleias, um síndico que é transparente, que é claro, que segue todos os parâmetros necessários à seriedade de um condomínio, né, porque afinal lida-se com pessoas, lida-se com vidas, lida-se com os bens das pessoas, eles não vão atrás de opiniões, eles checam tudo e eles tomam os cuidados independente da opinião das pessoas, ou até das empresas, ou dos seus auxiliares, não importa de quem. Ele checa as informações sempre. E se ele errar, ele é a pessoa humilde que chega lá na assembleia e fala, gente, eu errei nisso e eu quero, convoco aqui a anulação daquela assembleia porque estava errado e eu quero uma votação correta e concreta. E faz outra. Esse síndico sempre terá um ou mais condomínios, porque a transparência e a seriedade da condução pode ter certeza. Tem muito mais gente que admira isso do que aqueles que querem fazer coisas erradas, se juntar em grupos para provar coisas erradas e usar de documentos inidôneos porque acontece. Então, o síndico não pode fechar os olhos. Ele é o principal, o restante não importa. Questões que cabem ao síndico. Verificar nas assembleias das procurações se elas são fornecidas pelos condôminos. O secretário pode fazer isso, o presidente ou qualquer condomínio pode solicitar para conferir os documentos e ter o seu tempo para essa conferência, para se certificar de que tudo está muito correto. Todos colaboram e isso acontece rapidinho, não importa o tamanho do condomínio, esse tempo precisa ser dado porque nada é apresentado anteriormente. A assembleia ocorre a partir do momento em que é eleito o presidente. Então, após a eleição do presidente, a pessoa pede, eu quero conferir e vamos a conferir. Mas isso aqui cabe ao síndico, né? É importante que o síndico se certifique disso. Verificar se os familiares que se apresentam têm realmente o poder de voto, que nós vamos falar sobre quem tem o poder de voto. conferir o cadastro do condomínio, porque tem lá a relação dos proprietários, seja 100 apartamentos, seja 200, 500, 1000, não importa. Tem lá e cada coisa tem o seu tempo e leva o seu tempo. E é preciso gastar esse tempo para se certificar de que tudo está correto. Então, verificar se o nome que consta lá como proprietário da unidade bate com o nome do proprietário que está dando a procuração. Porque já aconteceu de assembleia que eu conferi procuração e anulei duas, que foram dadas por não proprietários. Isso é muito importante que não aconteça. E só, a gente só sabe se a gente conferir, tá? E se acaso a pessoa disser, ah, mas ela comprou ontem, então precisa ter ali o documento de compra e venda, registrado no cartório, né, de notas, porque aí sai um documento do cartório de notas quando é feita a negociação, ou a certidão de propriedade do cartório de imóveis, porque só muda a propriedade do apartamento quando é registrado no cartório de registro de imóveis, tá? Então, hoje é só isso. E no próximo a gente dá continuidade, que assim fica curtinho, não cansa, né? Que às vezes é cansativo. Bom, se você está gostando e acompanhando, eu vou adorar se você deixar o seu like, vai contribuir para eu me sentir animada e continuar com esse trabalho. Se bem que eu gosto, se inscreva no canal, se quiser, e obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!